Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E a vídeo de hoje, gente, é de recebidos. Olha só essa caixinha recheada de coisas maravilhosas que veio diretamente do Senhor Chinelo pra mim. E o povo vem soltar foguete bem na hora. Então, gente, ó, vim aqui mostrar pra vocês as novidades que chegaram pra mim e que tem disponível na loja do Senhor Chinelo. Já vou dizendo que na descrição aqui, ó, abaixo do vídeo, gente, só você clicar abaixo, vai aparecer o link, tá? E vai aparecer também o meu cupom de desconto pra você estar utilizando aí na compra dos seus materiais com desconto. Eles enviam para todo lugar do Brasil e só materiais de primeira qualidade. Então, vamos abrir aqui pra ver? Embaladinho, esse papel, ó, vem uma alguma coisa aqui. Isso aqui é o quê? Ó, é uma necessaire. Que legal. Feliz Natal e próspero ano. Infelizmente, a caixinha chegou depois do Natal, mas tá valendo, né, gente? Porque eu moro bem longe e chegou depois do Natal. Muito obrigado, Senhor Chinelo, e que vale pro Ano Novo. Feliz Ano Novo pra nós, né? Tá aqui, ó, gente, é uma necessaire. Vem aqui com o nome, Senhor Chinelo, tudo para artesanato em chinelos. Olha só. Que legal. Obrigado, Senhor Chinelo, pelo presentinho. Hum, que chiquezinho. Meio. Aqui, deixa eu ver isso aqui. Olá, você acabou de receber um combinado, Senhor Chinelo. Criamos uma página em nosso site recheada de sugestões para você. O que são combinados? Os nossos combinados nada mais são que sugestões de produtos que combinam entre si. Notamos que alguns clientes têm dificuldade em inovar e saber quais produtos combinam, por isso criamos essa página com inúmeras sugestões para vocês. Os combinados são kits? Não, os combinados não são kits. São sugestões de produtos que combinam entre si e você não é obrigado a comprar todos os itens dos combinados. Gostou dessa novidade? Então, gente, olha só isso. Gente, Senhor Chinelo está com essa página combinados. É tipo, você que tem dificuldade de combinar um cabedal com uma lonita ou com um chinelo, entendeu? A cor. Então, eles viram muita gente com essa dificuldade. Então, resolveram fazer esses combinados na qual ajuda você a escolher lá o seu kit completo lá, comprar o seu material para poder você não ter dificuldade. Olha aqui que lindo que veio, ó. Para vocês verem, ó. Veio aqui, ó, o fio de seda azul. Veio, ó, esse cabedal. Que lindo, gente, esse cabedal. Perfeito. Deixa eu abrir aqui, ó. Olha, gente, com folhas. Olha que perfeito esse cabedal. Também aí com as folhas douradas e as pedrarias azuis. Que maravilhoso. São cabedal de luxo, tá, gente? Primeira linha, banhado. Deixa eu colocar para cá. Veio o estrazo, ó, a manta de estrazo também. E veio a lonita. Olha aí, ó, combinando, tá vendo? Olha que linda a lonita, gente. É uma folhagem. E, olha aí, ó, combinando com o cabedal. Então, esses são os combinados, tá, gente, ó. E aqui eu posso colocar tanto no chinelo branco, quanto também em um chinelo azul. Que seja da mesma cor aqui, ó. Seja da mesma cor da lonita e do cabedal. Para poder estar combinando. Entendeu? Então, esses são os combinados, gente. Vocês vão ter acesso ao site para vocês poderem ver. E agora as pérolas. Gente, dessa vez eu pedi muita pérola. Muita pérola mesmo, olha só. Pérola doura, ó. São pérolas... Essa daqui, gente, pérola, é... Número 3. Essa daqui, rosinha. Olha que linda. Veio também... Esse, ó. São diferentes. São número 3, tons diferentes. Tá vendo? Daqui é um rosa mais escuro. Daqui mais claro. Eu precisamos de muita pérola 3, que eu uso muito. Veio também aqui, ó. A pérola 3 no cor preta. Variedades. Veio aqui, gente, ó. Gente, eu sei o chinelo. Os saquinhos... Esse aqui são saquinhos com 50 gramas. E deixa eu lembrar, gente. Isso aqui não é um kit também, tá? Muita gente sempre, quando eu posto recebido, pensa que essa caixinha é um kit que eu comprei. Não é um kit. Foi escolhido produto por produto dentro do site. Então, vem tudo embaladinho aqui em uma só caixinha. Então, não é um kit, tá? Você pode escolher lá o tamanho, a quantidade de pérolas que você quiser. São pérolas ABS. Olha que linda, gente, essas pérolas. Ó. Aqui, número 4. Na cor preta. Fiz na cor preta. Tanto craquelada quanto lisa. Olha essa aqui, as craqueladas. Também eu gosto de... É pacotinhos assim, mas também vende em pacote em maior. Aqui são número 6. Olha esse lilás. Que lindo. Craquelada amarela. Olha esse amarelo, gente. Lindo, né? Olha que lindo esse amarelo. Dois pacotinhos. E, gente, infelizmente, ó. O correio, é... Como é uma distância muito longe aqui. Eles estragam as caixas de tudo que é jeito, tá? Então, vou mostrar pra vocês a realidade. Isso daqui não é culpa do... Do senhor chinelo. Ó. Um pacote Pocô, ó. Olha aí. Eu vi pérolas derramadas. Então, gente, são muito bem embaladinhos. Eles colocam, ó. Os papel bolha na caixinha. Mas olha as condições que chega a caixa, tá, gente? Toda amassada. Inclusive, aqui, ó. Essa caixa, acredito que até abriu, ó. Na estrada, tá? E eles passaram a fita, ó. Então, eles jogam de todo jeito. É muita falta de cuidado, sei lá. E que eles não têm. O pessoal dos correios, de transportador e tudo mais que traz. Então, eles pegam de todo jeito. Joga pra lá, joga pra cá em cima de carro. E não estão nem se importando para o que tá dentro da caixa. Então, olha aí, ó. Viu? A hipoca acaba estourando algum pacote. Esse aqui era bem um pacote grande que eu tinha pedido, ó. Tá vendo? Por isso que ele estourou com facilidade. E olha aqui. Olha esse aqui, gente. É um salmão. Acho que é salmão essa cor. Olha aí, ó. Lindo. Número 4. Pedi essas tiaras que tinham lá. Tiaras com capadas aveludadas pra eu fazer. Três pretas e três azuis. Traquelada mesclada. Olha, gente. Ainda bem, ó. Pra vocês verem. Ainda bem que vem bem embaladinho, ó. O fundo da caixa. Todo o fundo da caixa embaladinho. As pérolas não derramaram, ó. Ficaram. Então, ainda bem. Ainda bem por isso, viu? Senhor chinelo. Graças a Deus. E vocês que embalam bem embaladinho, ó. Por dentro a mercadoria. E não derramou, ó. Tá vendo, ó. Não derramou. Ó. Dei mais craqueladas. Olha esse verde, gente. Que é um verde, ó. Essa é a número 8. Gente, essa variedade. Olha esse, gente. Olha esse. Esse rosinho. Ultimamente eu tô vendendo muito, gente. Essa cor de rosinho aqui. Esse rosinho claro. Pessoal, aqui tá pedindo muito essa cor. Vendendo bastante. Pedido muito. Esse daqui, eu acho que é um... Não sei. É um rosé gold. Um negócio assim, um... Enfim. Olha aqui. Pra combinar. Olha o que eu pedi. Pra combinar com a 3. Também é aproximado a esse, tá? Deixa eu ver. Amarelo. Mais amarelo. Número 8. Olha. Gente, essa aqui são as craqueladas. Essa aqui é a 12. Ó. Essa eu pedi. E também a gente faz trabalhos com pérolas craqueladas. 12. Tá, gente? Tá vendo aí, ó. Branca. Tem várias cores. Eu pedi mais. Veio a 12. Eu pedi tanta branca. Pedi essa aqui mesclada marrom. E também essa preta mesclada com branco. Olha aí, ó. Que linda. Deixa eu ver mais. Ah, gente. Essa pérola aqui é uma pérola. Ela é oval. Só que craquelada. Eu nunca tinha pedido essa pérola pra universidade fazer algum bordado com ela. Mas ela é oval assim. Tá vendo? Olha só. Então, se der, eu vou tentar. Vou fazer um modelinho com ela. E vou mostrar pra vocês. Tem no seu chinelo essa pérola aqui, ó. Então, pra mim poder tá vendo se vocês gostam. Veio também, ó. Eu pedi combinando esse aqui, ó. Essa aqui é a 12. Essa é a 10. Olha só. E veio azul, ó. Ó, gente. Esse aqui é um pacote com 250 gramas de pérolas. Tá vendo? Azul. Esse é azul. E veio esse azul número 4. O que derramou, gente, foi a 8, ó. Que era um pacote com 500 gramas, ó. Ou 250 gramas, quer dizer, ó. Tá vendo? Ali, não. É 500 mesmo. Aí, ó. Duas vezes de 250 gramas. Então, ó. Veio no fundo. Ainda bem que o fundo veio bem forradinho, ó. A pérola não derramou. Olha aí, ó. A caixa chegou toda arrebentada. Do povo da transportadora e correio. Mas, enfim. Ainda bem que não derramou, né. Então, eu vou botar no saquinho direitinho. Ó, o saquinho estourou só de um lado, ó. Que é o que tava bem no fundo mesmo e era grande. Então, é isso, gente. Na descrição, como eu já falei, tá o link da loja, tá do site. Após você clicar no site, você vai ver o botão do WhatsApp da loja também. Você clica no link. No link tem o botão do WhatsApp. Vocês podem mandar mensagem por lá, tá, gente. Pelo WhatsApp da loja. Olha só. Compre seus materiais. Eles têm de tudo, gente. Tudo, tudo mesmo que você precisar para customizar chinelos em geral. Dependendo da sua localidade, o frete sai grátis. Comprando acima de 399 reais. Pra qualquer lugar do Brasil, o frete é grátis. Então, aproveita, tá, gente, ó. Entre em contato. Faça suas compras. Usa meu cupom de desconto. Senhor chinelo, obrigado mais uma vez pela parceria. Lindos, lindos, lindos materiais de qualidade, tá, gente, ó. Não passo nada, gente, nas pérolas. Tem pessoas que perguntam. Dá, tu passa alguma coisa nas pérolas? Não, gente. Já vem com brilho. É ABS, tá. Do jeito que eles mandam pra mim, eu não passo nada. Nada. Do jeito que vem, eu só faço o bordado, coloco no chinelo e já faço pro cliente. Então, é isso, tá, gente. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos. Então, aproveita. Faça suas compras hoje mesmo. Assim que você ver esse vídeo, tá. Então, faça suas comprinhas. Usa o meu cupom de desconto que tá na descrição pra você poder fazer as suas compras e ganhar um desconto especial. Obrigado, gente. E até o próximo vídeo. E vamos lá fazer modelos lindos e montar chinelos com esses lindos materiais. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Obrigado.